No canal Foca na Cultura, da fanpage Foca na Cultura, estou aqui hoje na feira de fotografia do Jardim Museu da República entrevistando algumas pessoas e estou aqui com esse expositor, Hélio Araújo, jornalista, ele vai falar um pouco sobre o seu trabalho, para a gente, você pode falar para a gente sobre o seu trabalho? Hoje nós estamos aqui representando a Associação Brasileira dos Amigos do Caminho de Santiago, com fotografias de vários perigos que fizeram o Caminho de Santiago com as suas fotografias. Elas têm basicamente o Caminho Português e o Caminho Francês, que são a maioria das fotografias, enfim, cada uma tem uma história, cada lugar tem uma história. Você fez esse Caminho de Santiago de Pontoselas? Sim, eu fiz o Caminho Português em 2015 e fiz o Caminho Francês em 2017, o Caminho Português são 260 quilômetros, e o Caminho Francês faz o início. E esse Caminho que te esperou a fazer essa exposição hoje de fotografia, você tem reunião e outras coisas? Sim, a gente tem reunião, enfim, a Associação toda primeira sexta-feira do mês, ela se reúne, enfim, as pessoas vão lá para poder ter orientação sobre o caminho, o caminho, o que levar, enfim, todas as orientações. E eu, no meu caso específico, eu sou fotógrafo, eu fiz uma exposição atual há alguns dias na Câmara Municipal e aqui hoje é uma coletiva de vários perigos, então o caminho é muito inspirador, imagens maravilhosas. Eu sinto muitas imagens lindas no caminho, e põe na mostra quem é fotógrafo, tanto que eu falaram, eu não quero ser o primeiro, não quero ser o segundo, pode ser o último a chegar no ponto, mas eu quero chegar, por quê? Eu ia pelo caminho bem esvagar para fazer outras coisas. Sim, e o que te inspirou essa vontade de você fazer o caminho de Santiago? Porque as pessoas dizem que cada um tem a sua inspiração, que é espiritualista, que é meditação, a gente sabe de muitos casos que aconteceram nesse caminho, que as pessoas contam que tiveram experiência, você tem alguma experiência, porque eu sou, eu não escondo de ninguém, eu sou exotérico, eu sou espiritualista, sou terapeuta, trabalho com arte, trabalho também com jornalismo, né, sou poeta, escritora, enfim, estou no ramo da arte. E eu adoro muito esse lado espiritual, né, as pessoas têm muitas histórias para cantar desse caminho de Santiago de Compostela. É, vamos lá, eu quis fazer o caminho porque estava em visita a Santiago de Compostela em 2014, como turista, etc, e tal, e aí eu, né, vi o pessoal chegando, aquela coisa toda, eles se emocionando na chegada na catedral, e tudo, estava com a minha mulher e um casal de amigos, vamos fazer o caminho? Vamos! Só que, enfim, depois dos quatro, o único que seguiu em frente fui eu. Assim que eu voltei de lá, assim que eu voltei de lá, já fui para a associação, já comecei a ler livros, enfim, tudo que eu podia ler a respeito do caminho, eu fui lendo. O caminho português, eu tinha perdido um irmão e uma cunhada recentemente. Então, assim, eu sempre disse que eles caminharam comigo o tempo todo, eu estava com a fotografia deles, e foi um caminho que algumas coisas ao longo do caminho aconteceram, e que, efetivamente, se a gente quiser atribuir alguma ajuda divina, com tranquilidade você ajuda, você acaba colocando isso. Muita gente até se baseia no livro do Paulo Coelho, que é o Diário do Mago, por conta de experiências, etc, só que no livro dele, eu considero aqui uma ficção, porque tem muita coisa ali que eu acho um pouco exagerada, mas enfim, cada um com seu cadáver. Então, vários amigos também, que já fizeram o caminho, já contaram vários relatos, várias ajudas que tiveram em momentos que a gente, de repente, acha que não vai ter mais nada, e você, do nada, aparece algum tipo de ajuda. E aí, efetivamente, são aquelas ajudas que a gente não sabe explicar. No caminho francês, aconteceram menos, talvez eu não estivesse com a minha sensibilidade, né, eu já tinha superado melhor as coisas, o trauma que eu tinha vivido, então, de repente, eu não estava mais com tanta coisa. Mas, de qualquer maneira, a gente vive ele hoje no caminho, que só realmente quem vive é que pode contar, que pode transmitir, que pode fazer alguma coisa. Quando você chegou lá na igreja, na cidade da igreja, que as pessoas dizem que é maravilhosa, linda, gente, é meu sonho, eu vou fazer esse caminho, como tem lá em Machu Picchu, que eu quero ir, subir, você sabe, desastete, tem muitas coisas que eu quero realizar nessa vida, que você sabe que a gente tem. Quando você chegou na igreja, quando você chegou lá, qual foi a emoção que você sentiu, né, porque a gente sente uma emoção muito grande, que já me contaram. Sim, efetivamente, é difícil até a gente traduzir isso em palavras, realmente a emoção é muito grande, a gente sempre fala o seguinte, o caminho é o caminho, você curtisse o público, você vai, né, e tem muita gente que já fica triste, porque está chegando a Santiago. Por quê? Porque vai acabar essa experiência toda que você acaba vivendo. Mas você chegar na catedral, aquela imensidão de catedral, aquela coisa linda, as duas vezes que eu cheguei fazendo o caminho, eu cheguei chorando. Eu chego naquela, em frente à catedral, a gente chega emocionadíssimo, porque primeiro que você venceu, né, um determinado, vamos dizer, sacrifício físico que você está ali, e segundo que você está, efetivamente, uma coisa que tem uma mágica muito grande, assim, é uma, vamos dizer assim, circula toda uma energia positiva muito boa. Você tirou alguma experiência, quando você já voltou, tipo, no Brasil, qual a experiência que você, assim, tirou dessa sua estada lá, do seu caminhar, a sua reflexão, como que você voltou mais espiritualista, mais pensante, e mudou alguma coisa em você? É, olha só, eu sempre, enfim, as pessoas dizem que mudam, né, quando fazem essa caminhada. Eu sempre digo o seguinte, eu sempre fui uma pessoa, uma pessoa do bem, da paz, para mim, está tudo sempre bom, enfim, eu não sou de reclamante, ficar em nada, só que, realmente, quando você passa, né, você vive essa situação do caminho de Santiago, você começa a dar, ou, assim, a dar menos importância a determinadas coisas, né, que você é realmente do caminho, você não sabe praticamente nada, as ajudas que acontecem são muitas, você, né, do nada, a pessoa que não fala o seu idioma nunca viu você, te ajuda de alguma maneira, ninguém precisa falar o mesmo, Ah, eu tenho problema que não falo isso aqui, não tem problema, lá existe o língua, a língua, o idioma do peregrino, que é a ajuda, então você acaba voltando com essa coisa, refletindo, puxa vida, eu posso, de repente, ajudar mais, eu posso não ser tão egoísta, eu posso não ser tão, entre aspas, mal educado, enfim, você acaba voltando com uma, vendo com uma, de uma outra, né, você não precisa, de repente, correr para fazer tanta coisa, você pode ser, com mais calma, apreciar melhor as coisas, como a gente faz, né, a gente faz com você. Então aqui a gente, com essa vida, com a vida, acaba fazendo isso, então você volta, querendo fazer essas coisas que você fez lá, então isso é muito bom. Aí é uma experiência que você tem, que você vai levar para a vida toda, vai indicar para outras pessoas, fazer esse caminho, que você recomenda para as pessoas traçarem. Uma vez me perguntaram na palestra, que tipo de viagem eu indicaria para alguém fazer, né, antes de morrer. Qualquer que esteja aí, pode ser o menor, o maior, qualquer um. Se você trabalha com palestra, ou oficina, qual local, você tem site, você pode falar para a gente? Não, eu não trabalho, eu faço palestra. Às vezes na própria associação, né, na própria associação, às vezes no caso de jornalistas que eles chamam para a gente falar, faz exposição de fotografia do caminho, ou de outros temas, como em geral, ali, etc e tal. Enfim, como me conviram para fazer algum tipo de coisa sobre o caminho, sobre o caminho, porque eu gosto muito, gosto muito, gosto muito. E você é jornalista, né, qual jornal, o gato, o gato? Eu trabalho atualmente na Rio TV Câmara, que é a emissora de televisão da Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Faço assessoria, neste momento, da História do Papai Noel do Brasil, que meto agora em cursos gratuitos para formação do Papai Noel, para trabalhar no final do ano. Enfim, sou professora universitária da Faculdade de Pinheiros de Mães e chega, por enquanto. É, e quando vai ser a sua próxima exposição, qual o dia? Eu ainda não tenho uma data certa, eu acabei de fazer uma na Câmara Municipal, que passou o mês de agosto inteiro ali na Câmara, no Saguão. O material já está todo pronto, eu estou vendo alguns outros, já tem dois que estão em vista, a gente está vendo só realmente lá. E você só quer ficar nesse segmento das suas exposições do Caminho de São Tiago? Não, 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 enfim. Tem outras que você pode falar bem, gente, de outros trabalhos? Eu acho que eu já estive lá fotografando. São fotos do dia-a-dia, fotos que eu gosto muito de detalhes, enfim, tipo aquelas do avião que está no Pôr de Açúcar. Ah, aquele que foi que estava falando para mim, lindo mesmo. Então, aquelas, essas fotos que às vezes, enfim, as pessoas não... Pegou um ponto, exato. Isso, e aí eu fico, que nem no próprio caminho, tem várias fotos do caminho, aquela ali, por exemplo, da lua, eu coloquei a lua na hora, eu coloquei a lua na hora, então eu fico adorando a volta do caminho, então tem a do caminho, mas tem as outras também, que são dia-a-dia. Isso, e são lindas, toda a exposição está muito bonita, muito criativa, muita foto, muitos lugares bonitos. Eu indico para as pessoas viverem a exposição dele, porque vale a pena, me encantou muito, e me chamou muita atenção por esse meu sonho, né, que eu quero realizar em Santiago, e as outras fotos também, são muito grandes. Na verdade, você já está no caminho, ou seja, agora você pensa, você já está no caminho, agora é só você, especialmente, colocar em prática. Eu quero agradecer a você a sua disponibilidade, doar seu tempo aqui durante a exposição, sei que você tem que atender outras pessoas, para você me dar essa entrevista aqui para o meu canal, para mim e com fez, eu tenho certeza que vai ser bastante instrutivo para outras pessoas também, que queira, como eu, eu tenho o sonho de ir para Santiago, a gente ter uma luz, assim, de como funciona, é muito importante, então, muito obrigada. De nada, eu que agradeço, gostaria de convidar a todos que visitem o site da Associação Brasileira dos Amigos do Caminho do Santiago, que lá tem todas as informações a respeito do caminho, enfim, relatos, fotos, tudo, 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 tudo tem lá. Eu vou visitar com certeza, porque eu ainda não sabia que tinha esse site, para a gente procurar, né, para a gente ter um pouco, saber um pouco mais, que às vezes, a gente sabe por história, quem foi, por livro, como você disse, de autor x, porque o livro é muito, também, é metade verdadeiro, metade fantasia, porque o autor tem sempre que botar uma coisa que fantasia bastante, e é muito interessante, eu vou procurar seu site, indico para as pessoas o site também. Sim, o site, as reuniões são todas, primeira e sexta-feira de cada mês, na Casa de Espanha, a partir das 19h, é só ir lá que vai saber tudo sobre o canal. Muito obrigada, viu? Obrigada, eu que agradeço, um abraço.